E começa agora uma nova edição do Bom Mau e o Vilão. Bom dia, Miguel Pinheiro. Muito bom dia. Bom dia. Oi, falta a tua voz. Ai, meu Deus. Então, o que é que se passa, Miguel? Eu já não vou para novo, Paulo. Paulo? Eu sei que não vais para novo, mas também essa tosse, meu Deus, que verdadeira. Ao contrário de algumas pessoas nas notícias, eu já não vou para novo. Ontem tivemos uma tarde cheia de surpresas e, Miguel, não podemos ficar atrás nas manhãs da Rádio Observador, por isso, surpreendo-nos com o teu bom. Não consigo. Não consigo, não consigo. Não vou conseguir. Eu não sou político, não sou... Não é jovem. Não sou jovem. Não consigo surpreender. Não tenho capacidade. Mas, de facto, estas surpresas na política são boas. Ontem tivemos duas grandes surpresas nas escolhas de cabeça de lista para as europeias. E isso mostra, pelo menos, que os partidos estão a tentar fazer as coisas de forma diferente. Portanto, toda a gente anuncia todos os dias uma tremenda crise do regime que vai fazer implodir o país. Portanto, é bom que os partidos não se comportem como se bastasse fazer mais do mesmo. Agora, agora, vamos, obviamente, ter que ver se estas surpresas resultam ou não. Na AD, Sebastião Bugalho tem a favor dele o facto de ser um jovem que não vem do interior dos partidos, por isso, renovação. Tem contra ele a inexperiência em assuntos europeus, que convém que conheça minimamente, quer dizer, não basta saber a diferença entre Bruxelas e Estrasburgo, é preciso algo mais. E no PS, Marta Temido tem a favor dela a popularidade ganha durante a pandemia. Pense-se o que se pensar sobre a forma como o Governo lidou com a pandemia. De facto, ela ganhou popularidade nessa altura, ganhou uma sensação de empatia por parte das pessoas e tem contra ela a degradação do SNS e o facto de se ter demitido de Ministra da Saúde depois de uma falha de um hospital público ter levado à morte de uma grávida. Estas surpresas, já agora, mostram uma outra coisa. Mostram tanto o PSD como o PS a saberem que as europeias são decisivas para percebermos se este Governo vive ou morre. Estas eleições vão ser vistas como uma espécie de segunda volta das legislativas. O desempate, é o prolongamento, enfim, já esgotei as metáforas futebolistas. Faltam-se penáltis, Miguel, penáltis. Mas, de facto, eles perceberam que vai sair uma nova legitimidade para o vencedor destas eleições. Certo. E o fato de a surpresa é positivo, como dizes. Nós não podemos pedir aos políticos para pensarem fora da caixa e para ir buscar gente nova e diferente em relação às escolhas óbvias e depois cair em cima deles cada vez que o fazem, como é o caso. Nem mais. Portanto, muito bem. Vamos ver agora como é que é nos penáltis, não é? Vamos ver os penáltis. Miguel, o teu mal não é surpresa. Aliás, é um repetente. É, olha, é verdade. É um repetente. É, novamente, aclimácio-me porque isto é irresistível. Nós temos novidades do julgamento dos 11 membros desta organização ambientalista radical. Ontem, na primeira sessão, os arguidos usaram um argumento original. Como está em causa o crime de desobediência, eles afirmaram em tribunal que simplesmente não ouviram as ordens dadas pelos polícias para dispersarem. Ora, é impossível desobedecer a uma ordem que não se ouve, como o meu filho poderia explicar também a qualquer pessoa. Não sei se o problema se resolveria com a introdução no Código Penal de uma possível condenação a uma consulta num otorrino. Poderia ser uma hipótese, eventualmente, para estes arguidos. Agora, de qualquer forma, o principal argumento da Climáximo, dentro e fora do tribunal, continua a ser a criação de uma equivalência entre o sistema em que vivemos e o Estado Novo. Ontem falaram muito do 25 de Abril. O 25 de Abril também não foi anunciado, também não foi autorizado. Enfim, é bom já agora, já que estou insistindo nisto, repetir. Uma democracia não é igual a uma ditadura. Nós vivemos numa democracia, não vivemos numa ditadura. Um tribunal e uma polícia numa ditadura não é o mesmo que um tribunal e uma polícia numa democracia. E se a Climáximo não sabe distinguir, realmente isso explica um bocadinho melhor a atuação deles. Mas se não sabe distinguir, tem bom remédio que vai fazer coisas destas para ditaduras? Era capaz de dar um resultado menos agradável. Pois, aí se calhar passavam a ouvir bem. Digo eu. Oh Paulo. Agora pareciste. Bolas, caramba. São os ars de viseu. Ah, pois é, pois é. O povo de viseu. Que respira-se ar puro. E ouve-se os passarinhos e os polícias. Miguel, quem é o teu vilão? Olha, o vilão é o PS. Ontem os socialistas vieram propor uma descida do IRS e argumentaram que isso é feito, e vou citar, face à margem orçamental inscrita pelo governo da AD. Ora, o PS passou o tempo durante a campanha a denunciar as previsões orçamentais da AD e passou o tempo já depois da campanha a denunciar as previsões orçamentais da AD. Mas agora, pelos vistos, aceita as previsões orçamentais da AD para, com elas, propor uma descida do IRS em alguns escalões. Ou o PS acredita numa coisa, ou acredita noutra, parece-me a mim, mas, ao contrário do que prometeu na noite em que foi eleito, para Pedro Nuno Santos, o que é bom é o taticismo. Isto é como tudo, não é? O que hoje é verdade, amanhã é mentira e vice-versa, portanto, olha, vamos ver. E aqui voltamos às metáforas e aos ensinamentos. Exato. Isto foi bom. Essa é a grande escola da vida ao futebol. Oh, Paulo, nem me ponhas a falar só. Vamos ao resumo. O bom desta terça-feira é a surpresa na política, o mau é novamente a Climáximo e o vilão de hoje é o PS. Wow, 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 wow.